Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 10, a nossa última aula do nosso curso de Introdução ao Pensamento Antigo. E nessa aula iremos tratar um pouco sobre filosofia política na Antiguidade. Vamos ver os seus principais pensadores, seus principais expoentes e um pouco das consequências que esses pensamentos tiveram para a gente. Bem, primeiro de tudo, é importante saber que na filosofia da Antiguidade, na filosofia clássica, a política possui laços diretos com a polis. A polis é uma cidade-estado com identidade cultural e unidade territorial definidas. Com a polis, aumenta-se o número do espaço público para deliberar sobre o rumo da cidade. A linguagem dessa forma possui importância ímpar para o desenvolvimento da política, que através da palavra os cidadãos poderiam se expressar claramente, aumentando as chances de ser entendido e de entender também. Outro importante fator foi o caráter político-público das decisões. As cidades não possuíam um contingente comparável com os países atuais. A população, ao considerar alguns espaços como de todos, possibilitou o surgimento de modelos democráticos de governo, onde todos poderiam opinar sobre os rumos da cidade. As cidades da Grécia não se uniam sobre um poder imperial, centralizador, e conservaram sua autonomia. Suas leis emanavam da vontade dos cidadãos e seus principais órgãos de governo eram a assembleia de todos os cidadãos, responsáveis pela defesa das leis fundamentais e da ordem pública. É na Grécia Antiga que vamos encontrar aqueles que são considerados como os principais grandes mestres dos pensadores políticos e sociais, Platão e o seu discípulo Aristóteles. A necessidade da educação política dos cidadãos atenienses tornou-se tema de pensadores políticos como os dois filósofos gregos. As duas principais obras de Platão, onde podemos encontrar suas ideias sobre a política, são a república e as leis. É lá onde a gente conta tudo sobre a filosofia política da antiguidade. Onde Platão debate sobre o conceito de justiça, o papel de filósofos, sábios e governantes, guerreiros e artesãos na construção da sociedade que define a democracia como o estado no qual reina a liberdade. Muito bem. As duas principais obras de Platão, onde podemos encontrar suas ideias, como já falei, são as repúblicas e as leis. E a república é uma obra de suas obras mais conhecidas, onde ele debate sobre o conceito de justiça, o conceito de justiça, os filósofos, sábios e governantes, guerreiros e artesãos. Continuando com os nossos estudos sobre a filosofia antiga, Aristóteles estuda o aspecto de seus aprendizados concretos e reais, enquanto realmente... Eu acho que a gente pulou... Ah, não. Está correto. A gente está aqui no slide. Aristóteles estuda o estado sobre os seus aspectos concretos e reais, Enquanto isso, Platão se preocupa em dizer que o estado deveria ser e não realmente ser como no mundo real. Ou seja, Platão foi buscar no mundo das essências e ideias o conceito de ideal de estado. Platão tinha um descrédito pela democracia. Para ele, os homens que são vítimas do conhecimento imperfeito devem ser dirigidos por homens que se distinguem pelo saber supremo, conceituando o governo como um arte e chefiando apenas aquele que conhece a ciência política. Aristóteles faz crítica ao autoritarismo platônico, considerando-o desumano. Entretanto, sua democracia não chega a ser uma democracia de fato, pois para ele só se considera cidadão apto a exercer a cidadania homens livres, não escravos, mulheres e não estrangeiros. Desta forma, o povo que participa das questões políticas era uma minoria. Em seu livro Política, Aristóteles tentou reaproximar o exercício da política ao exercício da ética, na busca de restaurar a moral política grega consturpada pela sofística ainda em voga naquele momento. Para Aristóteles, o grande objetivo da vida do homem era ser feliz. Para isso, deveria desenvolver suas aptidões à natureza, tal qual era, não permitia que o homem isolado se desenvolvesse plenamente. Por essa razão, os homens se uniam para a realização de um bem maior e mais importante, a constituição e a manutenção da polis. Segundo Aristóteles, a tarefa da política era de melhor forma de governo, tanto em sentido absoluto, quanto em relação a cada realidade social. O homem é por natureza um animal político, que se define por sua vida em sociedade. Sendo parte da natureza, o corpo político é entendido como o exercício da família e da aldeia. Platão procura idealizar um Estado perfeito e voltado para o bem de todos. O Estado é concebido como um organismo em que todas as partes devem conviver naturalmente em harmonia, e a finalidade do Estado é a felicidade dos homens. O bom governo, portanto, é aquele que constitui de tal modo que pode tornar-se cidadão virtuoso e que permite que tenha uma vida feliz. Para finalizar, a República de Platão e a Polícia de Aristóteles são das maiores obras da filosofia política da Antiguidade. Para procurar idealizar um Estado perfeito e voltado para o bem de todos. Segundo esses filósofos, o Estado é concebido como um organismo em que todas as partes devem conviver naturalmente em harmonia. A finalidade do Estado é a felicidade dos homens. O bom governo, portanto, é aquele que se constitui de tal modo que possa tornar o cidadão virtuoso e permitir que tenha uma vida feliz e próspera. O Estado idealizado por Platão só pode ser governado por filósofos, aqueles que são mais próximos da ideia do bem e da justiça. Bem, amigos, essa foi a nossa última aula do curso de Introdução à Filosofia Antiga, e espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre aconselho, busquem conhecimento por conta própria, pesquisem, além dessas aulas, pesquisem por conta própria, conhecimento sobre filosofia antiga, filosofia medieval, moderna e assim por diante, porque é sempre bom a gente buscar conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Bem, no nosso próximo curso a gente vai estudar um pouco mais profundamente o pensamento da Idade Medieval. Espero vocês lá, se inscrevam no nosso canal da Una Academy e no Facebook, sigam a gente nas redes sociais, vejo vocês no próximo curso. Grande abraço, fiquem com Deus, até lá!